Professor Vitor Sandes, da Universidade Federal do Piauí, é um prazer falar com você aqui sobre esse assunto tão importante que são as eleições de 2022. Então, primeiro você poderia falar para a gente um pouco de quem são os dois candidatos principais para essa eleição, que provavelmente vão estar no segundo turno, o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente do Brasil, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é o perfil deles? Qual é a história deles? Um breve histórico desses candidatos. Bem, Márcio, então, boa tarde, é um prazer estar aqui participando desse evento, é super gratificante tratar sobre a dinâmica política brasileira, momento super importante, porque a gente está num momento um ano antes, exatamente, das eleições presidenciais, eleições nacionais, e num momento bastante importante, a gente tem diversas questões políticas sendo discutidas, nós, nesse momento, acontece no Senado Federal uma CPI que avalia as possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia de Covid-19, o atual presidente, é um momento super complicado do ponto de vista da governabilidade, também da sua popularidade, e no momento em que o Lula, que já foi presidente da República duas vezes, aparece em primeiro lugar nas pesquisas. Então, sendo muito objetivo em relação à sua pergunta. O Jair Bolsonaro é um político que tem uma longa trajetória como deputado federal, teve uma longa trajetória como deputado federal na nossa Câmara dos Deputados, que é a Câmara Baixa, porque aqui é um bicameralismo, a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ele foi deputado por 30 anos, em 2018 foi candidato à presidência da República, por um partido chamado PSL, e foi eleito no segundo turno. Só que, para ser eleito em 2015, ele precisou fazer alguns movimentos, ele se aproximou de movimentos neopentecostais, são os evangélicos neopentecostais, muito fortes aqui na América Latina. Ele também se aproximou do mercado, e também tinha uma proximidade, até pela sua origem do exército, ele foi militar, ele tinha uma proximidade muito grande também com os militares, tanto das forças armadas, quanto também das polícias militares, que estão localizadas nos estados brasileiros. Então, essa força, tanto dos militares, quanto dos evangélicos, quanto também esse apoio do mercado, foram fundamentais nas eleições de 2018, num contexto extremamente antipetista. E daí vem o Lula. Em 2018, o Lula estava preso, então ele não pôde concorrer às eleições, ele tinha sido presidente de 2003 a 2010, até ele saiu, concluiu seu mandato com uma popularidade super alta, o país crescendo, o Brasil cresceu em 2010 7% do seu PIB, fez a sucessora, que foi a ex-presidente Dilma Rousseff, que ficou de 2011 a 2016, até que sofreu o processo de impeachment. Então, em 2018, toda essa agenda do Bolsonaro se contrapôs à agenda dos governos do PT, que era uma agenda mais social, uma agenda mais pró-direitos, mas, por outro lado, também era bastante marcada por uma crise econômica. Então, o Lula, após o momento que ele foi solto, ele conseguiu se tornar inocente de uma série de processos, por questões de erros processuais. Então, você tem aí o retorno do Lula como um possível candidato. E de um momento em que realmente o Brasil cresceu economicamente, que direitos foram concedidos, políticas sociais foram realizadas, Então, isso coloca o Lula num cenário muito positivo, sobretudo porque o governo Bolsonaro, além do desempenho econômico pífio, tem sido muito mal sucedido no combate à pandemia, não tem tido uma articulação eficiente com o legislativo, não tem tido uma articulação eficiente com os governadores nos estados brasileiros. Então, você tem aí um presidente que tem uma popularidade muito baixa, que é o Jair Bolsonaro, contra um pré-candidato, Lula, do Partido dos Trabalhadores, que tem ampliado sua vantagem nas pesquisas de opinião e aparece aí como um candidato fortíssimo para 2022. Essa coalizão que você menciona, que é super interessante, entre militares, evangélicos, neopentecostais, uma parte mais conservadora da sociedade, parece que ruiu um pouco, principalmente depois, como você mencionou, da resposta de Bolsonaro à pandemia. Então, a gente sabe que ele, inclusive, estava associado com o movimento anti-vacina, ele tentou reduzir a importância da vacinação, ele tem um célebre vídeo que ele chama o Covid de uma gripezinha. Como é que se avalia o efeito, as consequências da pandemia na popularidade de Bolsonaro? Pode ser decisivo para essa eleição de 2022? E existe ainda um núcleo duro de suporte ao bolsonarismo que vai garantir que ele esteja no segundo turno? Até mais ou menos eu li março, que foi quando, de fato, a pandemia se iniciou mais fortemente aqui no Brasil, que coincidiu com quando a OMS declarou que a gente vivia no estado de pandemia, isso em março de 2020, o governo Bolsonaro tinha alguns atritos com o legislativo, mas não existia um clima de impeachment tão claro. Assim que começou a pandemia, e que o presidente Bolsonaro deu diversas declarações de caráter negacionista, minimizando, por exemplo, a importância das medidas de restrição social, também chamadas de medidas de isolamento social, que evitam a contaminação, o espraiamento do vírus, que ele também divulgou uma série de possíveis medicamentos que poderiam resolver, tratar a doença, chamou isso de tratamento precoce. Então, essas questões, elas soaram, inicialmente, muito mal em relação à opinião pública, principalmente para uma parte bastante esclarecida da população. E um outro ponto também importante, foi que ele se articulou muito mal com os governadores. Então, o Brasil tem um arranjo federalista, então ele depende dessa articulação entre o governo central, o governo federal e os estados brasileiros, e os municípios. Então, nós temos o governo federal, 26 estados e o distrito federal, mais de 5.500 municípios. Então, o nosso federalismo, ele depende dessa articulação para que as políticas públicas, de fato, se realizem. Então, sobretudo, no contexto de pandemia, que as medidas, elas precisam ser muito efetivas e de uma maneira muito rápida. E isso não aconteceu. Então, os governos estaduais e o governo federal, eles caminharam em direção oposta, e isso, de fato, dificultou o combate mais eficiente da pandemia, o que, consequentemente, elevou muito o número de casos de mortes. Então, consequentemente, isso tem um impacto na popularidade. Nesse contexto também, do momento mais inicial da pandemia, houve rompimentos dentro do seu ministério, do seu gabinete. Então, houve a saída do ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro, muito ligado a uma bandeira anticorrupção, que ele integrou uma boa parte do seu governo e rompeu naquele momento, por outras razões, mas no contexto da pandemia, e também da troca de diversos ministros da saúde, que também demonstrou um certo desalinhamento entre o posicionamento do presidente e do posicionamento técnico da parte de saúde. Tanto que o ministro que mais passou tempo à frente da pasta foi um general, ou seja, não era necessariamente alguém ali da área de saúde. Então, essas diversas questões, elas acabaram impactando na popularidade, e, para fechar, houve uma demora muito expressiva do governo federal no sentido de comprar e adquirir vacinas, sobretudo da Pfizer. Houve não-respostas, recusas iniciais, inclusive questões essas que estão sendo discutidas pela CPI, e também a questão do caso da falta do oxigênio em Manaus, que levou também à morte de centenas, milhares de pessoas, exatamente porque o oxigênio é fundamental nas UTIs e para poder exatamente tratar os pacientes mais graves da COVID. Então, você tem uma série de questões que, de fato, foram divulgadas, amplamente divulgadas, e que afetaram ali a popularidade. Nesse contexto, principalmente em 2020, o que atenuou a queda da popularidade, que poderia ter sido muito maior, foi o auxílio emergencial, que foi muito importante para poder garantir condições mínimas de sobrevivência para as pessoas, então foi um auxílio, foi garantido por uma boa parte da população, inclusive, que foi responsável por reduzir a pobreza, segundo algumas pesquisas realizadas. Só para dar um pouco de contexto para o público norte-americano. Então, é um auxílio emergencial que foi provido pelo governo federal para amenizar os efeitos devastadores econômicos da pandemia. Perfeito. Explicando rapidamente, o auxílio emergencial foi uma proposta do governo federal, inicialmente de R$ 200, que era uma proposta do governo, mas que o legislativo alterou a proposta e aumentou esse valor para entre R$ 600 e R$ 1.200. Então, garantindo ali que famílias tivessem acesso a recursos para poder atenuar o grave problema de desemprego que a gente passou a ter ainda muito mais fortemente durante a pandemia, que já era muito sério no país, mas que no momento da pandemia, por conta das medidas de restrição, de fato, afetaram, sobretudo, o setor de serviços, que é muito forte no Brasil. E esse auxílio, ele foi muito importante durante o ano de 2020 e os primeiros meses de 2021. Mas ele acabou, até porque ele demanda uma fatia do orçamento e o Brasil já vive num momento de crise econômica. Então, a partir do momento que esse auxílio também acabou, com os demais problemas econômicos que foram surgindo ao longo de 2021, sobretudo a inflação, que já tem afetado, por exemplo, os alimentos, o combustível, que afeta diretamente, não somente a classe média, mas também a maior parte da população brasileira, porque afeta o consumo. E isso, basicamente, é a cereja do bolo. Então, diante de todos os problemas relativos ao combate específico à pandemia, mas também aos seus efeitos, como a questão do emprego e a inflação, de fato, tem afetado fortemente a popularidade do presidente Bolsonaro. Então, esses são pontos centrais e é possível que essas questões não sejam atenuadas até as eleições no próximo ano. Muito difícil reverter esses problemas econômicos num prazo tão curto. Eu acho que tem uma segunda questão, né, Nácio? É, exatamente a segunda questão. É sobre... É interessante que você fala sobre o auxílio emergencial, que ajudou na popularidade do presidente, do atual presidente Bolsonaro, mas que agora está tendo dificuldade de dar prosseguimento ao programa, né? Por verbas mesmo, né? Por questão de recurso. É o que afeta a popularidade dele. Mas me parece que existe ainda um núcleo duro do bolsonarismo no Brasil que é suficiente para levar ele para o segundo turno. Essa percepção é confirmada pelas pesquisas? É uma pergunta. E outra, quem é que ainda é parte desse núcleo duro do bolsonarismo em termos de classe social, de raça, de gênero, de background religioso? Quem é o eleitor do Bolsonaro? E como é que ele se posiciona aí no espectro político? E como é que ele se posiciona aí na questão dos valores, da guerra de... no cultural wars, né? Eu estou chamando de cultural wars aí no Brasil. Bem, então, o que as pesquisas têm demonstrado é que esse eleitorado bolsonarista ele é, em grande parte, um eleitorado com uma... que tem uma renda mais alta, mais elevada. Então, é claro que esse eleitor também tem... sofreu os efeitos da pandemia, mas foi menos impactado. Então, o impacto é maior na classe média e nas classes mais pobres. Então, isso... esse é um ponto. E é nesse sentido que o Lula, com o lulismo, é muito importante, porque ele visa cobrir e apresentar uma agenda de governo, de políticas, para esse público que é mais afetado, sobretudo, aqueles que estão localizados nas regiões mais pobres do país, como na região norte e nordeste, sobretudo, na região nordeste. Por isso que o Lula, nesse período de agosto, agora, início... até o final de agosto, início de agosto, até o final de agosto, ele tem uma agenda de visita em diversos estados brasileiros, sobretudo no nordeste, exatamente para apresentar essa agenda. Não estamos no momento de campanha, mas é o momento de pré-campanha, de apresentar o nome, de apresentar soluções. Voltando ao bolsonarismo. O bolsonarismo, ele tem essa... sempre teve essa força nesses grupos mais elitizados, com maior renda. A gente tem os neopentecostais, que ainda dão suporte. Então, ele tem um trânsito muito importante nesse grupo, tanto que ele disse que irá nomear, indicar, o ministro do Supremo, entre aspas, terrivelmente evangélico, como uma forma de sinalizar para essa base e os militares, sobretudo os militares das polícias militares, que são as polícias, não é... porque nós temos as forças armadas, são militares, nós temos as polícias, tem a polícia civil, que não é militar, e tem a polícia militar, só que essas polícias são estaduais. Então, nesse momento, inclusive, existem intensas movimentações de um movimento de militares que apoiam o presidente Bolsonaro no dia da independência do Brasil, que é comemorado no dia 7 de setembro, inclusive no que irá acontecer agora. E existe um temor de que haverá posicionamentos políticos pró-presidente, pró-Bolsonaro, nesse dia, o que é proibido pela Constituição brasileira. Então, os militares, eles não podem se posicionar politicamente, não estando nativo. Se eles se aposentarem, eles podem, mas não estando nativo. Então, esse é um ponto bastante delicado, mas, enfim, é uma força bastante expressiva, porque é muito capitalizado em todo o país. então, você tem aí os militares, os evangelhos, principalmente aqueles da UPT costais, e esses setores mais elitizados com maior renda. Então, de fato, você tem essa força, mas, principalmente, esse setor de renda mais alta, ele sofreu um desgaste ao longo do tempo, sobretudo, porque uma parcela desse grupo o apoiava por conta da agenda anticorrupção, e ela foi afetada justamente com a saída do Sérgio Moro do governo, que rompeu também com o Bolsonaro. Então, a parcela está meio ófona, sem nenhuma liderança para poder apoiar nas eleições. Então, tanto que, nas pesquisas, você consegue observar bem isso, que existe um espaço para a terceira via, mas não se sabe exatamente quem vai capitalizar isso e se terá espaço para se capitalizar isso. Como, só explicando, as eleições brasileiras, elas são, elas podem acontecer em dois turnos, caso o primeiro candidato não obter 50% mais um dos votos válidos, e aí, daí, você tem possibilidades de candidatos de terceira via. Mas, em geral, as eleições são bastante polarizadas. De 94 a 2014, a gente teve uma polarização entre PT e PSDB. Em 2018, entre PT e o Bolsonaro, porque, na verdade, vou até dizer que é Bolsonaro porque ele se filiou ao PSL em 2019, em 2018, em 2019, ele já se desfiliou e atualmente ele não tem partido, sequer sabemos qual partido que ele vai se filiar para poder se candidatar no próximo ano, dado que no Brasil é obrigatório que os candidatos à presidência sejam filiados a partidos políticos. Então, a gente certamente espera um quadro polarizado, mas com espaço para um terceiro via. Muito interessante, professor Vitor. E uma última pergunta, que eu acho que é perfeita para dar segmento que você acabou de falar, é o que a gente pode esperar dessa eleição de 2022? Vai ser provavelmente uma eleição, como você falou, de muita polarização, com um combate muito grande à fake news. A gente já teve a experiência de 2018, vamos ver como é que a sociedade brasileira se comporta em 2022. E a minha pergunta é, se todas essas pesquisas se confirmarem, normalmente no Brasil as pesquisas são muito certeiras, e a gente tiver no segundo turno Bolsonaro e Lula em uma vitória de Lula, o que a gente pode esperar em termos de democracia, de degovernabilidade, que tipo de país o Lula vai herdar desses anos de bolsonarismo e quais são os grandes desafios? Na verdade, nós temos desafios em várias áreas. Nesse pós-pandemia, que a gente espera que em 2023 a gente já esteja no pós-pandemia de fato, certamente a gente sairá desse momento com uma taxa de desemprego bastante elevada, mais elevada do que a gente já tinha antes da pandemia. Então, esse será um ponto-chave. Vamos criar políticas públicas para atender um público que não tem emprego formal. E além dos desempregados, ainda tem o que a gente chama de desalentados, são aqueles que nem buscam mais emprego, que também é bastante expressivo. Então, no Brasil, hoje, nós temos mais de 20 bilhões de desempregados e desalentados, o que é bastante expressivo, e inclusive de um público que seria economicamente ativo, poderia estimular a economia. Então, esse é um ponto importante. A gente tem um problema também da desindustrialização, que o Brasil tem sido afetado nas últimas décadas. Então, como criar políticas para incentivar a indústria local, para que o país não se torne independente somente da exportação de produtos primários. Então, esse é um outro ponto. é claro que, por exemplo, a exportação de soja, por exemplo, que é tão importante para o país, claro que isso precisa manter, mas é preciso também incentivar a indústria do país, que foi bastante impactada, sobretudo, na pandemia. É preciso também criar e reforçar políticas sociais de tal forma a combater um problema que já tinha sido atenuado, que era o problema da pobreza, que voltou com tudo. então, você precisa também ampliar programas sociais, não somente aqueles que visam garantir alguma renda, mas também todo o leque de políticas que dão dignidade ao indivíduo, como políticas de saúde, políticas educacionais, políticas de habitação. Então, são questões que são muito básicas, que encaixam imaginando no lixo, mas o Lula, se o caso for eleito ou o próximo presidente, encontrará um país muito diferente do que encontrou em 2003. Então, em 2003, o país, ele vinha de um momento de estabilização da moeda, do real, de algumas reformas, então, o país, a situação econômica era razoável, então, o país também aproveitou o boom das commodities, como a gente chama, então, o país conseguiu aproveitar esse momento, ampliou suas exportações, tinha muita margem para o consumo interno, então, a gente criou um mercado, um consumidor interno, que ajudou também bastante na economia, então, a gente não terá essa situação tão favorável, exatamente porque a gente tem uma margem de desempregados bastante relevante. e do ponto de vista da governabilidade, que é para criar as condições para que a sua agenda seja aprovada, ele precisa montar uma coalizão, precisará, caso, de fato, for eleito, uma base num contexto de um congresso muito mais fragmentado, sobretudo porque tudo indica que as coaligações eleitorais, que são essas, como a gente chama, são as pré-coalizões eleitorais, são as alianças eleitorais formais, são realizadas para as eleições para deputado estadual, deputado federal, elas tinham sido proibidas, e agora tudo indica que elas voltarão no próximo ano, porque, de fato, foi aprovado na Câmara e irá para o Senado, então tudo indica que elas serão. Com o retorno das coaligações, certamente a gente terá uma alta fragmentação, se a gente não tivesse as coaligações, a fragmentação partidária cairia, e em tese você teria mais condições de montar alguma base de governo mais facilmente. Então, com uma fragmentação muito alta, como tem se levado nos últimos anos, o que a gente espera é que para poder governar vai precisar de fato compor um governo com muitos partidos, então se a gente pega o último governo bem sucedido nesse sentido foi o governo Temer, ele governava com dez partidos, então é difícil de fato governar com tantos partidos sem ter crises políticas internas, então ele precisa criar essas condições para poder efetivar uma agenda que visa combater uma série de problemas que o país terá, então são diversos desafios e também tem que contar com um novo boom no mercado internacional, porque o Brasil também depende disso. Um último contexto para o público norte-americano, quantos partidos políticos nós temos no Brasil hoje? Olha, até que nós temos poucos, a gente tem em torno de 35 partidos políticos, o problema é o quanto eles estão representados, a gente tem 30 partidos na Câmara dos Deputados, então poucos não estão lá, tem muitos partidos sendo criados, propostas de criação de partidos, mas o problema é essa existência de partidos com, se de fato representassem ideias e programas com repercussão na sociedade, não teria nenhum problema. A questão é que o eleitor, o cidadão, ele tem muita dificuldade de diferenciar os partidos entre si, então por isso que a fragmentação ela reflete uma artificialidade, então ela é muito artificial do ponto de vista da representação e cria na verdade desafios adicionais à governabilidade, então por isso que propostas que visam reduzir a fragmentação, elas também visam aproximar o cidadão do legislativo, dos representantes, então nós temos muitos partidos com representação, com cadeiras, mas não somente isso, a gente tem esse poder muito disperso, por isso que é muito fragmentado, é muito disperso e aí você tem diversas lideranças, você tem muitos poderes com, muitos atores com poder de veto, então você precisa de muita negociação para poder implementar uma determinada agenda. então um quadro de fragmentação partidária, de polarização, de aumento da pobreza e de dificuldades econômicas, vamos ver como é que o Brasil consegue se sair dessa na continuação dessa década. Muito obrigado professor Vitor pelas suas insights, pelas suas ideias, por trazer para a gente um panorama do que está acontecendo no Brasil e do que a gente pode, os desafios que a gente pode esperar para o futuro. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Márcio, fico à disposição, certamente teremos muitos, muitos cenários para poder pensar até 2022, quem sabe 2023 e também pensar positivamente que esse quadro será contornado, não somente o Brasil passa por isso, mas certamente a gente tem que pensar em soluções, em caminhos para poder superar os desafios que a pandemia nos trouxe. com certeza, esperemos. Muito obrigado professor Vitor, até mais. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.